Eu e meus primos começamos a trabalhar muito cedo, morávamos em área de sítio de Jundiaí, então desde sempre nossa infância foi misturada com o trabalho, mas não foi mal. Agora, há certas coisas que não combinam em pleno século XXI. Uma criança com 9 anos tem direito à infância ou deve trabalhar? Com 15 anos, esse adolescente, esse jovenzinho, já devia ter uma bagagem internacional grande? Uma experiência de vida? Não, não é o caminho normal das coisas. Digo isso porque eu me associei com a história do Manu, um menino do Maranhão que com 9 anos de idade ingressou na base do Grêmio, já foi desejado pelo Barcelona, ficou em Portugal no Benfica, rodou, teve experiência internacional e agora, no alto dos seus 15 anos, assinou um contrato com o Flamengo. Peraí, é assim que funciona? Está muito precoce o mercado de jogadores de futebol. História dele? Clique na descrição dessa postagem, tem ali o link do meu blog.